Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo deste sábado de carnaval, análise pré-jogo de Santos e Mirassol, Mirassol e Santos. A bola rola neste domingo às 6 horas da tarde, jogo com transmissão da TV Record, na TV aberta, a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, sobre essa partida da sétima rodada do Campeonato Paulista. Lembrando, Santos abre mais uma rodada do estadual, na liderança geral da competição, com 5 vitórias em 6 partidas, e enfrenta o Mirassol, que é vice-líder do seu grupo, atrás do Red Bull Bragantino. O Mirassol, a título de curiosidade, está no grupo do Corinthians, o nosso maior rival, que foi derrotado por nós na última rodada e que está ali nas últimas posições do Campeonato Paulista, tá bom? Antes da gente começar a falar tudo sobre esse jogo, eu quero pedir, claro, pra você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho pra saber quando divulgamos novos vídeos e temos trazido vídeos novos todos os dias, já deixa o like pro YouTube impulsionar essa publicação, comente aqui o que você acha do time do Santos, o que você tem achado do time do Santos, arrisca um palpite, por que não, de mais um jogo do Santos deste campeonato e compartilhe essa publicação com seus amigos, valorize o meu trabalho, trazendo conteúdo aqui pra vocês neste sábado de carnaval, assim você leva o meu conteúdo pra mais pessoas e me ajuda a chegar o quanto antes a próxima meta aqui do canal, 5 mil inscritos, conto com o seu engajamento e com a sua participação. Hoje estamos trazendo o vídeo de pré-jogo e amanhã vamos fazer a nossa tradicional live pós-jogo assim que acabar a partida. Eu gostaria de fazer uma live hoje, mas também vou sair para curtir o meu carnaval, estamos com o modo folia ativado, então hoje a gente traz o vídeo e amanhã a gente faz a nossa live pós-jogo e eu conto com a sua participação, tá certo? Para esse jogo, o Fábio Carilli tem uma espécie de dilema, que é o seguinte, força máxima ou time alternativo? Poupa alguns jogadores pensando no Clássico ou joga com força máxima contra o Mirassol, encaminha de uma vez por todas a sua classificação e tira o pé contra o São Paulo? Na coletiva pós-jogo, depois da vitória do Santos no Clássico contra o Corinthians, o Carilli deu um indicativo de que vai poupar para esse jogo contra o São Paulo e que deve escalar o que ele tem de melhor contra o Mirassol. E qual o raciocínio? O Santos jogou na quarta e agora joga no domingo, então teve quinta, sexta e o sábado, entre aspas, de descanso. E jogando no domingo e depois o Clássico contra o São Paulo na quarta-feira, o Santos tem segunda e terça com descanso. E como o tempo de recuperação entre a partida deste domingo até o da quarta é menor, o Carilli pouparia jogadores contra o São Paulo, o que gerou uma certa repercussão porque alguns torcedores defendiam que o Santos poupasse jogadores contra o Mirassol para jogar um Clássico com força máxima, né? Já que esse ano o Santos disputará poucos Clássicos em razão da queda para a Série B e porque também no primeiro Clássico do ano contra o Palmeiras, o Santos também já tinha poupado alguns jogadores. Então os torcedores defendiam força máxima no Clássico por se tratar de uma espécie de campeonato à parte. Mas seja como for, a expectativa é que o Santos escale o que tem de melhor para essa partida contra o Mirassol. E antes de passar para os campinhos, então, eu vou falar para vocês dos prováveis desfalques do Santos. Um deles é certo, o Joaquim, que está suspenso em razão do terceiro cartão amarelo. Quem deve ter a sua primeira chance como titular é o zagueiro Messias. Quem segue de fora, segundo informações que eu vi no canal do Fabiano, fará. Felipe Jonathan com problema no tornozelo, Furt com problema no adutor, a região da Popular Virilha, e o Cazares é dúvida também em razão, assim como o Felipe Jonathan, de um problema no tornozelo. Quem também está fora e está sendo preparado para voltar no Clássico é o Juliano, que se lesionou justamente na partida contra o Palmeiras, tá bom? Então vamos passar aqui para os campinhos para trazer as prováveis escalações para vocês. E aí está na tela para vocês os nossos tradicionais campinhos do aplicativo Tactical Pad. Estou citando o nome do aplicativo porque teve um vídeo recente que um inscrito aqui perguntou qual é o nome do programa. Então o Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Aderlan, Messias, Gil e Reiner, João Schmidt, Pituca e Nonato, Guilherme, Otero e William Bigode. O Mirassol, por sua vez, que tem o melhor ataque da competição com 11 gols em 6 rodadas, deve ir a campo com Alex Muralha, aquele mesmo, Rodrigo Ferreira, Lucas Gasal, Luiz Otávio e Warley, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim, Negeba, Fernandinho e De La Torre, tá? Passando para a análise desses times, algumas questões. Gil e Messias, quem joga do lado esquerdo, tá? Com o Joaquim, o Gil vinha jogando desse lado. Será que vai ser mantido dessa forma? Eu, particularmente, prefiro a inversão. Por quê? O Gil já jogou do lado esquerdo e o Messias, a gente sabe, que não tem tanta técnica para a saída de bola. Então é melhor que ele fique com o seu pé bom, que é o direito, jogando do lado direito, para que ele possa, nas ocasiões em que ele tenha que sair com a posse de bola, ter mais facilidade para conduzir a bola. Outra questão que a gente pode ver quando começar o jogo. Será que o Santos vai manter esse 4-2-3-1 com o Nonato jogando mais adiantado? Onde, eu já disse para vocês e repito, não é o lugar em que ele desempenha a sua melhor função? Ou o Santos vai jogar dessa seguinte maneira? O João Schmidt como um primeiro volante, o Nonato um pouco mais recuado, numa espécie de tripé de meio de campo. E aí, ou o Otero aberto pela direita, ou o Otero por dentro, com o Guilherme fechando por aqui. Algumas dúvidas que a gente pode, espero ser respondidas quando a partida começar. O Carilli já deu indicativos de que não gosta de escalar o Otero por dentro. Então, a gente pode ter um 4-3-3 assim, sem nenhum jogador mais avançado, mas assim, dessa forma, vocês veem como o encaixe, ele é perfeito se o Nonato jogar dessa forma. Você tem aqui, está bem claro aqui, eu vou até desenhar para vocês, só por via das dúvidas, vocês percebam como nessa região do meio de campo, tem aqui o Schmidt com o Chico, o Pituca com o Gabriel, o Nonato com o Danielzinho. Então, são algumas questões que a gente pode observar. Mas uma coisa que eu gostaria seria o Otero, opa, desculpem, o Otero aqui por dentro, fazendo a função de meia, o Santos formando esse losango, com o Guilherme jogando por dentro como um segundo atacante. Porque aqui, o que acontece? Coisas que eu já falei para vocês em outros vídeos. Nessa situação, reparem como temos dois atacantes para dois zagueiros. Nenhum treinador adversário gosta de deixar esse mano a mano, por mais que os laterais do Mirassol sobrem nessa ocasião, porque o Santos não vai ter jogadores pelas extremidades. Aqui, os treinadores não gostam disso. Então, ele obrigaria que um dos seus volantes desceria. E com isso, reparem que o Santos pode ter uma superioridade numérica por dentro. E por que eu estou falando isso? André, explica para a gente. No estudo que eu faço para vocês, eu reparei algumas coisas, tá? Pensando no que o Santos pode fazer para machucar o Mirassol. Quais são os principais pontos fracos do Mirassol que eu vi? É, sobretudo, desse lado aqui, esquerdo da defesa, tá bom? O Luiz Otávio, ele é muito forte no jogo aéreo. A gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente passar para a parte do que o Santos precisa ter atenção contra o Mirassol. Mas é um jogador de 1,94m, mas pesadão. E o Arley também, as principais jogadas, por exemplo, o jogo contra o São Paulo. O São Paulo jogou muito o jogo por aqui, tá bom? Então, criar jogadas por aqui seria interessante para o Santos, tá? E também uma outra questão também que eu observei assistindo o jogo contra o São Paulo. Esse foi um jogo que eu pude assistir na íntegra. O que o São Paulo fez e também que eu percebi no jogo contra a Ponte Preta. Ponte Preta e Mirassol. Mas esse jogo eu não vi na íntegra. Vi apenas os melhores momentos. Uma certa dificuldade do Mirassol em defender essa bola pela intermediária. Esses dois jogadores aqui que jogam pelo meio, que são o Gabriel e o Danielzinho, são dois jogadores que marcam e atacam. Mas eles não são nenhum deles, um volante-volante, digamos assim, marcador, como é o caso do João Schmidt. Então, tem uma certa dificuldade o Mirassol para fazer essa proteção da intermediária. O Elvis da Ponte Preta e alguns jogadores do São Paulo criaram boas jogadas por essa faixa central da intermediária do Mirassol. Então, vai ser importante que o Santos tenha jogadores ocupando essa faixa. Por isso que eu acho que é fundamental ter um jogador aqui por dentro. Embora eu não ache que o Nonato seja o melhor, seja o mais indicado para fazer essa função, acho que é importante o Santos tentar criar jogadas por essa faixa aqui, porque o Mirassol deixa um pouco a desejar por aí, tá bom? E aí, aquela coisa que a gente já consegue imaginar, nessa saída de três, a gente deve ter aqui o Messias na sobra, muito provavelmente, o Gil por aqui com o Aderlan, o Pituca espetado de um lado, o Nonato do outro, o Otero dando amplitude, o Guilherme fechando aqui e o Reiner fazendo essa saída de bola. Então, esse aqui deve ser mais ou menos a dinâmica do Santos, né? Talvez o Pituca abaixando aqui com o João Schmidt, para o Santos ter aquele 3-2-5 que a gente costuma ver. Então, o Guilherme fazendo esse movimento aqui, que vocês já estão acostumados, né? Fazendo essa bola fechada aqui, para o Reiner poder levar a jogada, ter um pouco mais de profundidade, apesar dele ser um lateral destro jogando pela esquerda, tá bom? E aí, passando para o que o Santos precisa... Estou me confundindo bastante nesse vídeo, peço desculpas a vocês. E para a gente passar para coisas que o Santos precisa prestar atenção quando o Mirassol estiver nos atacando, é o seguinte. O Mirassol, inclusive, é importante dizer o seguinte, uma informação que eu já passei, que eu quero apenas reforçar. O Mirassol tem o melhor ataque do Campeonato Paulista, com 11 gols marcados em seis partidas. E boa parte desses gols do Mirassol foram feitos ou de jogada... gols de cabeça ou jogadas originadas em cruzamentos. Então, é um time que não tem muita cerimônia para cruzar a bola na área. Seja em cruzamentos aqui da direita com o Rodrigo Ferreira, que é um dos jogadores que mais ataca, né? Então, aqui, vamos imaginar o Santos marcando num 4-4-2, que é o que tem acontecido nas últimas rodadas, né? Então, vamos fazer uma pequena simulação aqui. Então, jogando essa bola para o De La Torre, que, inclusive, é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, com quatro gols, tá bom? Então, eles cruzam essa bola da intermediária para o De La Torre, e também jogadas de escanteio, tá? Em jogadas de escanteio, tem duas dinâmicas. Ou a bola... Eles procuram o Luiz Otávio, que, como eu falei, tem um metro e 94. O Luiz Otávio faz um gol de cabeça contra o São Paulo, de dentro da pequena área. Então, é um jogador que tem uma prevalência no jogo aéreo. Ou, então, o Luiz Otávio prepara essa jogada para alguém. Outro alvo preferencial do Mirassol, o De La Torre, tá bom? O De La Torre é um jogador também que explora a sua estatura no jogo aéreo. E teve um outro gol contra o Água Santa, salvo engano, que quem marca também de cabeça é o parceiro do Luiz Otávio, o Lucas Gasal. Então, o Santos precisa ter atenção com essas jogadas de linha de fundo, né? De cruzamentos, de bola aérea. Mas também, uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, ignorem a parte defensiva do Mirassol, tá? Mais dois aspectos que o Santos precisa prestar atenção, e aí a gente caminha para o encerramento desse vídeo. Como eu falei no comecinho desse vídeo, Danielzinho e Gabriel são jogadores que marcam, mas também atacam bastante. O Gabriel, camisa 27, é um jogador que surgiu na base do Flamengo, é o capitão do time, ele tem dois gols. E como foram esses dois gols, André? Infiltrando na área. Contra a Ponte Preta é uma jogada pelo lado direito, a bola é cruzada para trás, o Gabriel entra e chuta para o gol. E numa outra partida, que agora eu vou acabando me esquecendo, mas eu acho que foi contra o Novo Horizontino, é uma bola cruzada na área, ele testa para o fundo do gol. Então, esses dois jogadores, Gabriel e Danielzinho, são dois jogadores com chegada na área. O Santos vai precisar de muita atenção, João Schmidt e Pituca, nessas jogadas, principalmente bolas de linha de fundo, para que o Santos tenha atenção nessa bola tocada para trás. Uma coisa que o Santos falhou, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, em que o gol, acho que do Veiga, acho que é do Veiga, né? A bola vai na intermediária e não tinha nenhum volante do Santos fazendo a cobertura, tá? E também a outra coisa é esse jogador aqui, Fernandinho. O Santos vai precisar de bastante atenção aqui, dedicação defensiva do Otero, a cobertura do Pituca, por quê? O lateral esquerdo do Mirassol, o Arley, é um jogador que, apesar de jogar pela esquerda, ele é destro. Então, vocês não vão ver muito o Arley fazendo essa ultrapassagem por fora. assim como o Aderlan é um destro que joga pela esquerda, o Arley é a mesma coisa. Então, é aquele jogador que vem trazendo o jogo um pouco por dentro. E quem faz esse corredor aqui, de forma bastante insinuante, é o jogador camisa 7, Fernandinho. Contra o Santo André, jogo em que o Mirassol vence por 4x0, por exemplo, ele simplesmente infernizou a vida do sistema defensivo do Santo André, do nosso querido Júnior Caissara, inclusive o nada saudoso Júnior Caissara, que acabou sendo expulso nesse jogo. Então, é um jogador que não tem medo, é um jogador destro, tá? Então, que mesmo sendo destro, ele tenta essa jogada de linha de fundo. Um jogador bastante agressivo, um jogador bastante ofensivo, mais do que o próprio Negeba pelo lado direito do ataque do Mirassol. Então, acho que esses são alguns pontos que o Santos precisa prestar atenção. E aqui, voltando para mim, uma informação também que eu acho que é relevante, é a seguinte. Das seis rodadas do Campeonato Paulista, o Mirassol teve mais posse de bola em cinco jogos. Então, é um time que gosta da bola. Qual foi o único jogo em que o Mirassol deu mais a bola para o seu adversário e, coincidentemente, foi jogando na sua casa? Contra o São Paulo. Jogo que termina 1x0 e que o São Paulo tem um volume absurdo de jogo. 14 finalizações, se eu não me engano, contra apenas três do Mirassol. Então, será que o Mirassol vai repetir essa mesma fórmula contra o Santos? Jogando na sua casa, contra um time grande, né? Um dos principais times do estado, que é o Santos. Líder geral do Campeonato Paulista. Será que o Mirassol vai repetir a estratégia do São Paulo? Se acomodar sem a posse para tentar sair no contra-ataque? É uma coisa também que a gente pode prestar atenção. Mas nos outros jogos, o Mirassol teve mais a posse de bola. Eu estou falando isso para reforçar que, apesar do Mirassol ter três empates no campeonato, três em seis, é um time bastante organizado, um time que tem nove pontos, com duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. Então, é um time muito organizado, que gosta da bola. Mas, no jogo contra o time grande, que foi o São Paulo, deu a bola para o adversário e especulou contra-ataques. Então, fica aí o questionamento para saber qual vai ser a postura do Mirassol contra o Santos. Vai encarar de peito aberto o Santos? Ou vai dar a bola para o Santos e vai tentar especular o contra-ataque? Essas são algumas perguntas que a gente espera, que a gente vai ver as respostas a partir das seis horas da tarde deste domingo, quando a bola começar a rolar. Mas essa é a análise que eu queria trazer aqui para vocês. Eu projeto um jogo muito interessante, porque o Santos vive em uma fase excelente, mas enfrenta também um time muito organizado, que joga dentro da sua casa para tentar manter a distância para o Red Bull ou, quem sabe, ultrapassar o Red Bull e alcançar a liderança do seu grupo no Campeonato Paulista e já pensando no mata-mata do estadual. Tá certo? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês neste sábado de carnaval e peço para você deixar o seu like se você gostou, se inscrever se está chegando aqui pela primeira vez, ativar o sininho para saber quando tem novos vídeos, comentar aqui embaixo o que você achou da minha análise, arriscar um palpite, se você quiser, evidentemente, e compartilhar este conteúdo nos seus grupos em que você fala sobre o Santos e deixar, mais uma vez, o convite para você participar amanhã da nossa live pós-jogo. Assim que acabar a partida, você já sabe, a gente vem aqui para o nosso bate-papo e a live é feita por vocês e para vocês. A gente conta com a sua participação, com a sua interação, para a gente fazer um bom bate-papo depois dessa partida que a gente espera que termine com mais uma vitória do líder geral do Campeonato Paulista, o Santos Futebol Clube. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.